Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme O's. Hoje eu trago pra vocês mais videogame Metroid Samus Returns. Jogo aí muito bonito, exclusivo para o Nintendo 3DS. Na nossa última vida, então, derrotamos dois daqueles bichões enormes que eu achei que eu já tinha me livrado deles. E hoje vamos matar chubácio e mais um, cara. Vou matar só mais um Metroid depois desse, mano. Estamos aproximando o final do jogo e é nós que voamos pro chão e vamos enfrentar essa bagaça. Deixa aí o seu like, vamos bater a meta aí dos nossos mil gosteis. Vamos ver se ele te bate aí nesse vídeo. Aí vem o bicho. Olha o bicho vindo. Errou! Ai! Para! Socorro! Ah, esse bicho é um saco, né, velho? É horrível derrotar eles. Para de pular! Meu Deus! Caraca! Desde o começo já tá dando um dano colossal, hein? Venha! Agora! Receba! Receba! Receba o meu agulhete poderoso! Agora ele vai regenerar, claro! Calada! Eu sou de menor e cê não pode me bater, com licença! Mas eu sou um dinossauro e eu sou gigantesco! É verdade, é bem grande mesmo. Mas não vai vencer, não. Não! Eu já enfrentei... Eu como bichinhos como você no café da manhã, velho! Não! Para de pular! E ainda mordidinha? Não, eu disse mordidinha! Ai, meu Deus! Sai! Que eu ia parar com isso! Para! Caraca, velho! Esse raio dele é muito absurdo! Errou! Ai, não! Ah, ele tá morrendo! Ele tá morrendo, ó! Eles nunca fazem isso se eles não estão morrendo ainda! Tá morrendo! Tá morrendo! Um vai morrer! Um vai morrer! É! É! Não tá vermelho o suficiente ainda para eu estar morrendo, né, cara? Agora tá vermelhão! Agora... Próxima já era, cara! Pelo menos que agora vai ficar muito violento! Sem... Violência! Ah, droga! Suspeitei desde o princípio! Ó, vai bater no chão ali, ó! Ah, ah, rabão! Rabo terremoto! Colô, não! Para! Não! Sai, ô, bicho pirulito que bate, bate! Pirulito que já bateu! Igual de mim é ela, que nem igual de ela sou eu! Tu não morre! Sai! Mordidinha, vamos! Ah, começou a baixaria! Não! Vai! Parando! Pari! Tem-se! Olha que esse dia já vem! Nossa, eu acho que eu vou morrer! Não! Venci! Chupa! Ahá! Uhul! Guiás, vai comer o seu! Metroide de agenda! Pronto! Consegui todos os Metroides dessa área! Agora é só voltar lá para o fundão! Peguei de ser tudo, né? Tem um Totem ali, que inclusive eu não explorei! Tá bom! Abre a porta aqui! E vamos indo! E vai descendo! Vai subindo! Acho que dá para vir por aqui, né? Vamos por cima! Bonitinho! Ah, acho que não é, não! Aqui era um item extra, né? Vamos pelo caminho normal! Não vamos inventar moda, não! Se não é capaz de eu morrer! Uhul! Ai, 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 ai! Não, 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 não! Para de fazer cocô nos outros! Mas eu... Eu gosto! Não, mas tem que parar, cara! Para com isso agora! Agora! Nós vamos invadir essa proia! Ah! Tem que usar o negocinho aqui, né? Ai! Para! Caraca! O bicho quase me matou! A lua me traiu! Acreditei que era! Ai, droga! Segura esse botão! É! Sobe mais e vamos pegar uma munição aqui! Armado e preparado! Um, dois, três, quatro! Capitão Timo no comando! Vamos lá, velho! Cuidado! Ah! Seus moditos! Não me pegam mais! Não, pera! Tem que ser lá por baixo, né? Bom, pelo menos ali vai ter uma regeneração de HP! É só chegar vivo lá, né? Isso mesmo! Essa é a ideia! Ai, 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 ai! Ai, 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 assim você mata o Papai! Ai, 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 assim você estique e sai! Só tem que chegar vivo, né? Morre logo. Mas bem, mas que bonito esse teu gado. Quanto queres nele? Não! Ativar escudos de emergência. Não lembro como é que sobe aqui. Tá, tem que ser pelo outro lado, né? Acho que tem que ser por cima, cara. Vamos ver. Peraí. Ativa isso aqui. Onde é que tá? Onde é que tá a entrada? Ali! Parar! Recupera, HP! Vai! Isso, Gui! Você consegue, monstro! Você consegue, rocha! Quando você puder. É! Agora tô tudo recuperado. Agora eu tô bem. Eu tô bem. Bem legal. Maracujina, salva aqui que é natural. Salvando, ó. O que é isso, meu filho? O que é isso? Exatamente. Tá, agora desce aqui. E dá pra quebrar aqui, né? Ah, não dá? Quer dizer que eu não posso voltar? Ah, não. Acho que tem aqui. Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Lugar bem melhor Sei que quando canto Você pode me esgudar Olha ali embaixo, ó Alalalalalalalalalala Olha aí, ó Agora eu cheguei no teleporte Passo por aqui Aí você vai, cara Para! É! Cuidado! Beleza, agora eu vou conseguir Só chegar ali Ai, meu Deus Para! Para, pa, 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 pa Para, pa, pa, pa Para, pa, 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 pa Para, pa, 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 pa Eu fui ao parque passear Inseri o meu troço do Metroid aqui E vai explodir É o Pikachu Sequência de DNA concluído Guardião ativado É! Se o bem sobe O mal cai, cara Vamos usar isso aqui E é nóis Detona tudo rapidinho E já desce Opa, vim pelo lugar certo Muito bem Muito bem Não! Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Que igual de mim é ela Que igual de ela Sou eu também Porque é isso aí Que igual de mim é ela Isso aí Não tem nada aqui Dá para abrir aqui? Não! Tem que ser por outro canto Só me espera a ilha Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Tá, não vou pegar mais O negócio lá Tá, tem os negócios Para quebrar aqui Aqui no canto Tem um caminho para cá Tá, mas vamos descer Porque eu estou sentindo Que aqui é importante Isso, desce Ah, não, 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 não Sai daqui Ah, ele desativou meus sistemas Desativando os sistemas Trouxa Ah, nunca dá para matar Vamos esperar ele Vamos esperar Espera passar Corre Agora detona Ah, acabou meu negócio Acabou tudo Bom, puxei aqui Pelo menos Para Que bicho mais chato Para com isso O que é parar com isso? Para Não tem nada aqui? Tem muitas coisas aqui São tantos caminhos Tantas portas Pedro Mas somente um Tem coração Coração Tá, vamos sair daqui Coração Tem nada aqui? Ahá Eu sabia Eu sabia Não sabia não Sabia sim Inclusive tem que ser Pelo outro lado Aí Olha só Olha só Mas a pipa Do vovô Não sobe mais Puxa ali Não puxa Não Agora puxa Ahá Tá, então agora Eu tenho que ir pelo outro lado Sério? Como é que eu vou fazer isso? Ah tá, já sei Então primeiro Vamos botar uma bomba aqui Bomba pet, né? Brass foots também Para vocês todos Brass foots Vamos Sobe E vai para a direita Agora a gente vai fazer isso aqui Agora a gente faz Isso Não, pera Para de ser chato, cara 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 mais mala, velho É por isso que ninguém gosta de você Como é que é? Isso mesmo Tá bom Agora é só sair Ah, não Peraí, deixa eu ver uma coisa Aqui Beleza Tá Só passar por ele Passo pelo robozinho Sobe aqui Agora deixa eu ver Não, dá para descer aqui mesmo, né? Calma Isso Agora sobe Agora desce E vai Ah não, velho Aí é o osso, né? Aí Realmente Fica Complicado Aqui Mas seu Tenky Jion Muito bom Quanto mais Melhor disso aqui, velho Estou sempre gastando Que nem um condenado 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 Da paixão Acordo de manhã E ligo a minha Força Sai O que que tem aqui? Hum Olha só Com quem sei lá Com quem sei lá Com quem sei lá Que a Sofia vai casar Não dá para ir por aqui Jogo veado Eu vou ter que tentar Esse jogado de retardado Hum Tá, então peraí Isso Só Eu me remexou muito Eu me remexou muito Remexou Muito Sai aqui Peraí Cadê Achei Pronto Morreu Morreu Puxa aqui E desce aqui Isso Eu estou muito bom Aqui nesse jogo Isso aí mesmo Aqui é piranha Piranha É um peixe voraz Não, não Amazonas Perdão São Francisco Seu boçal Seu boçal Ativa de novo E só vai subindo Aí você vai Aí você vai Aí você vai Não Pronto Isso mesmo Amiguinhos Boa Boa Eu estou indo muito bem Palmas para mim Opa Olha o elevador Vamos lá Agora para a área 8 Que eu acho que é a última área E depois conecta com a 1 de novo Vamos lá Eu sou poderoso Olha só Olha essa mulher Tem as mini e tem as mulher Eita roia Parece que aqui vai ser meio complicado Meio cobroso Cobroso É o marido da cobrosa Não? Não está bom Então É Não Sai daqui Sai você Está vencido Demônio Show Os bichos ruins Rui Bicho Pula Pula Unicórnio 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 Não Isso aí não Sai Vamos lá Vamos indo Vamos explorando Vamos usando Espera aí Eu vou acabar com esse bicho? Será que eu acabo com esse bicho? Não Não precisa Agora Nós vamos invadir Sua praia Sobe mais Sobe E de novo Dá para subir por aqui Dá para detener Essa formiguinha Isso Pronto Tá calma aí Que tem um negócio Para lá Provavelmente vai aqui Por cima Pula aqui Aqui é um save Olha que bonito Save Dança Canta Minha gente Deixa a tristeza Para ela Canta forte Canta alto Para o astral Subir Ó O cara cantou tudo errado Tá ligado? Que troço amarelo é esse? É, não é nada É só água amarela mesmo Olha Vamos ver se eu consigo chegar lá Jogo Segura Isso Energy tank É bom Muito bom Muito bom Muito bom Cara Obrigado Corre Ai Riu Riu Ria para mim Ria Olha o teleporte E tem um negócio Aqui embaixo Ah não Calma aí Dá para descer aqui Não, não dá E aqui Tá E se eu usar Minha explosão Não Ah, já sei Não Não, né Teria que ter uma parede ali também Será que não tem? Não É, não tem nada Tá bom Então vamos embora Agora Nós vamos invadir Sua fróia Uh 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 Oi 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 Olha o passudo Elefante Tá Tem uma coisinha de De representatividades ali Que não é por aqui Que eu pego Então Vamos descendo para cá Direita Esquerda Eu lembro quando eu fazia Sincronização assim Olha que engraçado que você é Cara Eu sou mesmo Eu sou muito engraçadão Principalmente com esse bicho Acho que que é um chato Extremamente chato Para você Eu e todo mundo É muito chato Calma Sabe aqui Vamos ver se dá para quebrar assim Não É uma saída Você me deixou sem saída Não E não É uma saída também Ai Feio 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 E aqui É possível né É tudo saída Então pare Espera no meu coração Se fosse uma ou duas vezes Eu entenderia Você fica nos meus pensamentos Fico com você É pois no raiar da noite No raiar do dia Vou cantando alegria Não deixa te esquecer Todo mundo Meu grande amor Meu grande amor Não faz assim Não é Não é ele não Só quero você aqui Perto de mim Meu grande amor Tente entender Só uma vez Que eu não fui feito Para você Falada Pronto Uhul Piranha É um peixe voraz Não Abasonas Peguei Rio San Francisco Beleza Agora dá para passar de novo Aí sobe Pula pelos bicho E amos animais Tá ligado Eu sou o bicho Minha frente não é sempre tão lúcida Fez ela se afastar Mas ela vai voltar Ela não é Do tipo de mulher Que se entrega na segunda Pega na segunda Para a terceira Na segunda vai várias coisas né Isso Ela tem força Ela tem sensibilidade Ela é uma deusa Ela é guerreira Ela é mulher de verdade Agora desce aqui Agora Proteção Relível Contra os insetos Contra os insetos É Tanque Boa Tanque 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 Assim é bem melhor Agora sobe E vai subindo Só sobe Eu sempre vou te amar Meu amor Seu amor É a minha cura Que doze paixão Ninguém segura Ah eu não tenho O que é preciso aqui Você tem o que é preciso Para ser o melhor Deu Como assim não Não tenho Ainda não Peguem 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 Temos que pegar Pikachus Porque o nome De todos os pokémons É Pikachu Tem o Pikachu Que solta fogo Tem o Pikachu Que solta água Tem o Pikachu Que tem uma asasinha De borboleta Tem o Pikachu Que usa terra e cinese Todos os Pikachus Que nem o Yu O Yu E o Switch Só tem Mario Agora Só tem Mario Esse aqui inclusive É o jogo do Mario Vocês não sabiam né Mas é Mario Só que é o Mario Que usa arma espacial Calma aí Ali tem HP Ah tá Pera aí E Não Tá agora É um labirinto né Tá e se eu for por aqui O que que acontece Se eu for por aqui Se eu for por lá Se eu for pra cá Eu não sei o que fazer Eu não sei o que falar É claro que não é por aqui Obviamente Então skate Eu vou fazer um skate Que ela não vai skate Nossa tem muita coisa aqui velho Vai rápido Rápido É Toma Pronto Agora sobe aqui Chugou Sempre tem uma trollada né Cara no final Levanta Agora a gente vai agarrar Na parede Isso mesmo Amiguinhos E mais um Power Bomb Tank Tá beleza E se eu usar isso aqui Tá sai por aqui né Tá então nós vamos ter que descer Desce tudo E vamos ter que descer pra cá também Para Agora vamos por aqui Pare Caraca é muito bicho velho Tá aqui tem míssil Mas eu estou com todos eles Não preciso Como assim não precisa Caminhão da pra Tu 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 Caminhão da pra tu 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 Se não é tu 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 Caminhão da pra tu 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 Tá tem a piranha Que é um peixe voraz A gente puxa aqui E já faz mais um caminho Beleza E agora Tinha um item pra lá né Só que teria que puxar ali Tem mais itens pra baixo também Meu Deus É aqui Vamos ver aqui É aqui Aposto que era lá pra cima né Ó então pera aí Ó vai aqui Aí sobe Aí bota a bomba Aí sobe aqui Aí bota a bomba Aí sobe aqui Aí bota uma bomba Mais uma bombinha Mais uma bombinha aqui Tá então eu tenho que descer aqui Não é descer errado Tá calma aí Bota uma bomba Tem que subir ali E descer pelo outro Cara Ai que óbvio Ai que droga Ai que beleza Ai que absurdo Ai que batista Agora Aqui E aqui deve ter algum lugar E aqui Ah ha Peguei o supermissil Show Fala o hatio E vocês falam show Hatio Show Não tem nada aqui Pra descer Nem andando assim Que tristeza Chamei ela de princesa Ela pensou que fosse trote Ai que tristeza Sobe assim Deixa eu ver aqui mais Pra cá Isso aqui tá confuso Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Mas quando tens um grande amor Sobe aqui na estrada Mano da quebrada Não Errou Haha Trouxa Trouxa É um peixe volais Agora vamos puxar aqui Que a gente vai abrindo Todos os caminhos Eu sou o abridor de caminhos Né Ai meu Deus Não acredito que tem um bicho maior ali Eu tô sentindo uma treta Mas na Sibéria Não tem nada de sul Na Sibéria não tem treta né Não Que Vladimir Putin Bota um fim em todas elas Parem É tem uns negócios ali Funcionando aí É louco Cachoeira Tem nada aqui Nada pra cá Tem nada é peixe Uh Que não é do peixe Oh Bundo Calada Tá Agora daqui dá pra puxar Agora tem que achar um caminho pra lá né Ah é do outro lado Pá Me ferrei Mentira É só pular aqui Passa por todo mundo E desce aqui Ah Bocanha garoto Mais míssel Missile tank acquired Pronto Eu já tô com muito de míssel aqui Corno terrorista Ai Ai meu Deus Ai meu Senhor Me ajuda Por favor Abre aqui E agora vai Tem um teleporte ali ó Eu sabia que tinha que ter uma entradinha Tá já temos mais um teleporte Vamos usar o nosso rastreamento E agora vai Todos pro chão Atenção E salvando No caldeirão Salve no caldeirão né Salve Salve pro necessário churupita Bom pessoal O que eu queria mostrar pra vocês é isso aí então Muito obrigado a todos por terem visto mais um vídeo de Metroid Samus Returns Valeu mesmo E até mais Fui